Uma briga feia dentro de um ônibus em São Paulo, teve até capacetada. Tudo aconteceu após uma discussão no trânsito de São Paulo, o motorista do ônibus teria sido fechado por um motociclista. Os dois começaram a brigar e o Tiago Gardinari vai trazer os detalhes desse caso, que você acompanha agora. Um capacete arremessado para dentro de um ônibus, que deixa motorista e passageiros em pânico. Alguns pedem para abrir a porta do ônibus, mas outros acham melhor deixar fechada. Calma, calma gente. O medo dos passageiros é que o homem que jogou o capacete entre no ônibus e possa agredir o motorista. Alguns passageiros querem sair, mas a cobradora avisa que eles não pagaram a passagem. Deixa a gente passar lá para trás. A própria passageira liga para a PM, que chega na sequência. Calma, moça. Calma, calma. Vai encostar, gente. Calma. O cara que causou estava com uma criança na moto. O agressor acaba sendo contido pelos policiais. Ele ficou causando na rua. Uma discussão que começou porque um motociclista fechou um ônibus nesta avenida. O motorista do ônibus não gostou. Teve início uma discussão que foi ficando mais acalorada. Até que o motociclista jogou o capacete, quebrando a janela do ônibus. O motorista do ônibus e o motociclista foram encaminhados para a delegacia. Foram ouvidos e liberados em seguida. O motorista do ônibus